Pensei várias coisas do que poderia falar e, como eu vim à inauguração desse instituto, eu optei por centrar a minha impressão quase como um sentido de celebração, o que, a meu ver, seria a relação muito original de como pensar e como constituir uma coleção de arte. E eu acho que esse referencial deva ser sublinhado, deva ser enfatizado. Então, o que eu escolhi para falar aqui diz respeito ao percurso que eu acho que vem culminar com a existência desse instituto, mas que é um traço que, a meu ver, acompanha todo um histórico de vida e de maneira de se relacionar com a arte que eu acho que a Dulcinha e o João o fizeram com muita originalidade. E eu acho que essa originalidade deva ser ressaltada e repensada hoje. O primeiro tópico que eu acho que faz essa, vamos dizer, diferença em relação a outras pessoas que colecionavam ou que colecionam arte no Brasil é que, a meu ver, tem um dado que é muito particular, que é o fato dessa decisão ter vindo de uma vontade que veio de dentro para fora. Ou seja, ela surgiu de uma maneira que eu vou arriscar aqui algumas hipóteses. Primeiro, se diferencia muito das outras porque o João cometeu algumas pinturas. Ou seja, é paralelo ao momento dele começar a questionar os interesses dele, aquilo que despertava a experiência de ter também se manifestado através da pintura. E eu acho que, enriquecido com o diálogo que, acho que inicialmente foi a Subdistrito, que eu acho que onde aparecia, e isso é outro dado importante a ser sublinhado e que confirma essa ação que vem de dentro para fora, que o interesse dele se deu por artistas da mesma geração, enfim, artistas que também estavam naquele momento passando a se apresentar, passando a acontecer. E é as primeiras, vamos dizer, aquisições que vão constituir essa coleção que eu acho que mantém essa vivacidade pelo interesse que vem de dentro. Eu comparo isso a outras atitudes de colecionar e acho que faço um contraponto na exposição, que é preciso ser visto, que são as outras atitudes em relação a colecionar arte no Brasil. A mais antiga é aquela de colecionar figurinha ressaltando algumas carimbadas, ou seja, aquela pessoa que vai comprando e vai juntando aquilo que convencionalmente se tem como reconhecido na manifestação e faz da sua parede uma espécie de coleção de figurinha, de criança, mais ou menos isso. E eu acho que essa atitude não transforma, ela não se... exatamente até por coerência, pelo fato que ela endossa o que já está, ela já está constituída, ela não tem uma função nessa ação. E eu acho que, quando isso até se, vamos dizer, especializa, tem um outro fenômeno que eu acho que acontece, que é esses colecionadores de figurinha que, de repente, trazem, conseguem constituir uma fatia importante de um mesmo artista. Por exemplo, os colecionadores de Volpe, que são famosos, são alguns e que têm grandes quantidades de Volpe. E o que me... aí cria uma outra distinção em relação a essa atitude e a do Instituto Figueiredo Ferraz, é que aqui está demonstrado que, ao contrário, você tem dessa visão meio... enfim, de tesouramento desses valores, mesmo que eles se estendam por uma quantidade grande de trabalhos, a pouca vocação para fora, ou seja, de se exteriorizar. Ou seja, da mesma forma que eu acho que a coleção aqui tem essa característica de ser de um interesse que vem de dentro para fora, ela tem um outro atributo que é a vontade dela se exteriorizar. E isso também a faz muito original em relação às outras atitudes de colecionadores no país. Então, eu acho que esse compromisso de trazer o privado para o público, e esse compromisso tem etapas, ela inicia já ao, por exemplo, estabelecer uma relação de diálogo daquilo que era uma manifestação pessoal expressiva dos seus pares que ali surgiam. Ao mesmo tempo, eu me lembro que o João sempre buscou trazer para cá e para ampliar e para confirmar esse interesse pessoas que vinham para cá, como o Alberto Tassinari, como o Rodrigo Naves, como o Nuno Ramos, que, além de artista, enfim, tem uma vocação, vamos dizer assim, crítica e teórica grande, enfim. Então, acho que isso faz parte de um interesse que vem de dentro, mas que se afirmava ao intervir na cidade. Então, aqui, o que se constata é que há esse movimento e esse compromisso com a questão pública, que vem culminar com essa realização que é o Instituto, mas que eu acho que não é o final de um processo, mas que foi presente desde a origem desse trabalho. Eu procuro, de alguma maneira, os diferenciais. Quer dizer, eu acho que tem esse colecionador de figurinhas, tem hoje o investidor, é aquele cara que pensa a compra e a venda de arte como especulação, uma coisa que é um negócio que, naturalmente, não tem possibilidade de se vincular à fixação de nada, porque a lógica dele é a transformação daquilo rapidamente em negócio. E a última visão que eu acho que tem, que também se diferencia muito do que nós temos aqui no Instituto, que é a visão que pensa o espetáculo, que é investidora também, mas pensa o acontecimento de arte como uma relação que vai chamar ou se justificar pelo espetáculo que ela cria. O que eu pretendo discutir é tecer essas diferenças e tentar com isso, mais uma vez, e agora de uma maneira mais formal e pública, dizer da minha satisfação de estar aqui celebrando a existência desse Instituto. Legenda por Sônia mü!! Legenda por Sôniaэu Consenting 2 Obrigado.